E olha, depois de uma discussão, vizinhos são levados para a delegacia. Afinal de contas, por que isso, hein? Vamos ver. De acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer a uma residência no bairro de Lourdes, por volta das 8 horas e 20 minutos de sábado, onde estaria acontecendo uma briga entre vizinhos. Chegando ao local, os policiais depararam com um homem de 67 anos e uma mulher de 35 anos discutindo. De acordo com o relato, o motivo da briga é pelo fato que o homem de 67 anos está roçando o seu terreno ao lado da casa da mulher e a roçadeira estaria arremessando pedras em sua janela. Após tentar conversar com os envolvidos e resolver a questão e, porém, sem sucesso, não sendo possível um acordo entre ambos, os dois envolvidos foram levados até a delegacia de polícia civil para que sejam tomadas as devidas providências.